Quer aprender a fazer aquela pele iluminada com aspecto de saúde, com viço natural, sem muito iluminador, sem muito produto, que deixa aquele aspecto de cromado? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Eu sou o Nathan Cruz, maquiador, e hoje eu tô aqui no estúdio da Beleza na Web pra te ensinar a fazer uma pele iluminada. E pra ficar por dentro de todo o conteúdo, primeiro você vem e se inscreve no canal, tudo bem? Gente, vamos lá. O mais importante pra uma pele com esse aspecto de saudável, de iluminada, com viço super natural, é o preparo. Todo mundo me pergunta o que eu faço, que produtos que eu uso, qual é a base, mas o segredo real não tá na base, tá no preparo. O primeiro passo é limpar a pele com algodãozinho, coisa simples que você faz em casa, depois que chega do trabalho, depois de um dia cansativo, você tira a maquiagem. Ah, mas tô sem maquiagem. Sim, mas tem resíduos na pele, tem sujeira, tem poluição, várias coisas que você pode tirar nesse algodãozinho. Você poderia fazer a sua rotina de pele dependendo do seu tipo. Então eu tô usando o que eu identifiquei na pele dela, que é uma pele normal. É legal aproveitar esse momento, olha pra cima, de skincare e aproveitar fazer uma drenagem no rosto, fazer uma massagem, você mesmo com o movimento das suas mãos, ó, os seus dedos puxando pra cima. Ó, sempre pra cima. Tem uns pontinhos que você consegue bombear sangue pra desinchar o rosto, principalmente pela manhã. Tem pontos aqui, aqui que você bombeia e depois vem drenando todo, ó, o seu rosto. Testa. Cinco minutinhos a mais, que você vai perder na hidratação do seu rosto, vai fazer muita diferença no resultado final dessa maquiagem, viu? Depois eu venho com um óleo. O mesmo esquema de massagear, ó. Eu gosto de usar muito dois produtos como primer, por quê? Eu gosto de produtos específicos pra regiões, principalmente pra região dos olhos, que tem linhas finas, a pele é mais fina, esquenta mais, sai a maquiagem mais rápido, então craquela mais produto, então eu uso um primerzinho pra região dos olhos. Esse da MAC, ele ameniza essas linhas. E depois eu venho com um pra o rosto inteiro. Então, depois de todo esse preparo, agora a gente começa realmente a maquiagem. Eu gosto muito, pra dar o efeito de natural, usar iluminador líquido, os pontos altos do rosto, ó. Na maçã, no nariz, na boca, um pouquinho no queixo e um pouquinho, só o que sobrou no centro da testa. Agora é a base. Muita gente acha que esse momento da base, é muito importante que ela já tape todas as imperfeições, que ela já esconda todas as manchinhas, e tá errado. A base é simplesmente a base. Depois, se você tiver que corrigir alguma coisa, você vai corrigir com um corretivo. Então, a gente vai usar pouco produto, espalhar, pra que esse produto não venha acumular no final da maquiagem, e isso vai fazer muita diferença na sua make. Eu escolhi essa base da Givenchy, mas pode ser qualquer uma que você tem em casa. Eu gosto de dar um meio tonzinho mais escuro na base, pra não precisar contornar tanto depois, sabe? Eu consigo já trabalhar uma profundidade já com a base, já de começo, mas só meio tom. Daí já aproxima do tom do colo, dos braços, que geralmente o rosto é um pouquinho mais claro, né? A gente protege bastante, passa bastante protetor. Nesse momento, é bem legal você usar fixadores líquidos, águas termais, que vão ajudar a sua maquiagem a durar mais, porque, por se tratar de um vício, de um glow natural, a gente não vai usar muito pó, porque pó dá esse aspecto embunecado. Então, você vem, ó, com fix, já vai ajudar a diluir um pouco a base, e assentar melhor no rosto, e já ajuda a fixar também ao mesmo tempo. Olha só, dá uma, ó, tá vendo como ela já reflete naturalmente? Hoje, nosso foco não é muito olho, é pele. Então, vou fazer algo bem leve, já pra gente dar segmento à pele, viu? É bem importante a gente usar primer pra pálpebra, pra olhos. Hoje eu vou usar um iluminador nos olhos, mas mais puxado pra um rosê. Com os olhos fechados, eu venho com o iluminador no dedo, ó. Pode ser com o pincel também, hein? Mas por ele ser mais pastosinho, o dedo é bem legal pra espalhar, tá? Você que vai fazer em casa. Eu não sei se vocês já fizeram isso em casa, mas já pegou uma sombra na sua paleta, passou o dedo e passou na pele, tem um efeito diferente. Pega o pincel, suja na sombra, passa na pele, não é a mesma coisa. Acho que com o dedo você consegue intensificar mais a cor da sombra, mas a textura é diferente. Subindo um pouquinho, já pra trazer esse iluminador um pouco mais pra fora, e dar um glow maior. Agora, pra um segundo passo do olho, eu pego um iluminador de rosto mesmo, e vou fazer o canto interno. Quando você quer conseguir a naturalidade na maquiagem, então sempre procurar usar o mesmo tom. Por exemplo, eu comecei com uns tons rosados no olho, então eu vou trazer isso pro iluminador também, porque dá uma harmonia no rosto maior. No canto interno, só um pouquinho de iluminador, só pra abrir o olhar. Se você tem um olho um pouco mais separado, presta atenção nisso. Quando o olho é um pouco mais junto, você pode abusar um pouco mais, e quando ele é mais separado, às vezes fica um pouco estranho, às vezes nem é bom usar, ou muito pouquinho, sabe? Um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha, mas muito pouco. Eu não gosto que fique branco, só pra dar uma leve levantada e iluminada. Agora, pra dar um pezinho no olhar, pra ele não ficar tão leve e sem profundidade, a gente vem com o lápis marrom, na base dos cílios, vem dando um pezinho no olhar, mas tudo muito leve. Lembrando que é um look bem dia, viu? No outro também. Um pincelzinho próprio, uma leve esfumada na base dos cílios, pra tirar a marcação do lápis, e deixar o look mais natural ainda. Nesse momento dos cílios, é muito importante que ele fique bem rente à raiz dos seus cílios natural, e que você comece a colocar do final, mas não chegue lá no fim do seu olho. Por quê? Cai o olhar. Você botando ele um pouquinho antes do olho terminar, ele dá essa leve impressão de levantar o olhar. Vou colocar um pouquinho aqui no meio, pra dar uma pesadinha. Depois a gente junta tudo com a máscara. Vou vir com um tufinho separado aqui, lá no comecinho, pra dar um pezinho a mais. Você consegue desenhar um olhar só nessa montagem dos cílios, não precisa nem de delineador, nem de nada, assim. Você consegue dar a ilusão de um olhar mais alongado. Agora, a parte de baixo dos olhos. Eu ainda não corretivei, mas eu vou vir com uma primeira camada do mesmo produto que eu usei na parte de cima, aqui embaixo. Bem rente à raiz dos cílios, eu aplico essa sombra. Simples, né, gente? Um pincelzinho chanfrado não tem erro. Bem rente aos cílios. E agora, com o mesmo lapizinho, marrom que eu usei na parte de cima, pra dar esse gateado no olhar, eu vou só arrastar na raiz dos cílios, ó, bem de leve, e do final pro começo, ó. Esse lápis é leve, ele é maravilhoso, da Vult. Tá vendo? Já vai completando o olhar de uma maneira leve, porque quando a gente vir com a máscara de cílios, ele vai pesar um pouco, ele vai ficar mais marcante. Não fiz quase nada, viu? Mas mesmo assim, tá um olhar super valorizado. Levantou o olhar dela, deu esse lifting. É um truque, né, gente? Tudo a gente trabalha com truques, valorizar o olhar da mulher. Agora vamos pra máscara de cílios. A máscara de cílios também é um produto que tem mil aplicadores, mil maneiras de usar. Vai depender do seu olhar, do comprimento do seu fio e do efeito que você quer dar. Então, eu gosto muito dessas que são bem fofinhas, grandinhas, pra primeiro aplicar. Peço pra modelo olhar pra baixo, puxo, levanto a pálpebra e isso aí vem com a máscara. Vem juntando os cílios dela com o postiço. Lembrando que junto com os cílios, a máscara também é muito acabamento de olhar, viu? Então, uma máscara bem passada tem seu valor. Essas de bolinha na ponta, eu consigo pegar bem na raiz dos cílios, ó, e aplicar onde o produto não foi. E o acúmulo do produto bem na raiz dos cílios, já dá um peso maior no olhar. Quando você chega na parte de baixo, dependendo do tamanho dos cílios, ele vai sujar aqui embaixo. Então, vem com a ponta do dedo, ó, e tira o excesso das bordinhas, das pontinhas dos cílios, pra ele não sujar durante o dia, ó. A gente vai finalizar a pele. Primeiro, a gente aplicou só a base e trabalhou todo o olhar. Porém, a gente manipulou o rosto, então tem marcas de dedo, porque, querendo ou não, a gente fez uma pele leve. A gente vai vir, então, com uma aguinha termal, ou um fix, tanto faz, ou os dois juntos, como é o caso desse, fix plus da MAC, sujar o pincel, ó. Se quiser, dá mais uma borrifadinha no rosto dela. E a gente vai polir essa pele. Não tem a necessidade de aplicar todo o produto de novo. Se sentir a necessidade, ah, faltou um pouquinho de base, coloca mais um pouco. Mas eu acredito que só com a água termal e o pincel sujo, a gente consegue polir e tirar todas as marquinhas, porque agora a gente vai vir com o corretivo. E daí, no corretivo, a gente vai tapar todas as imperfeições que ficaram. Eu, particularmente, gosto de usar mais de um corretivo. Por quê? É importante que o corretivo esteja exatamente o tom da pele. E também é importante que você use um pouquinho mais claro para iluminar essa região dos olhos e trazer esse olhar um pouco mais para frente. Então, primeiro, eu venho com o corretivo exatamente do tom da pele dela e faço aquela corretivação. Ó, primeiro, esse triângulo embaixo dos olhos, um pouquinho no canto do nariz, da boca, do queixo e central da testa. Venho com o pincel, esfumando. Ainda trabalhando esse movimento de triangulação no rosto, ó. Aqui e aqui. Não invadindo o resto do rosto. A regra é básica. Primeiro cremoso, depois pó para selar. Então, agora, tudo que é de pó, a gente vai começar a trabalhar. Então, um tonzinho mais escuro, respeitando o tom da pele da pessoa, o seu tom de pele. Vem marcando aqui embaixo do ossinho e em direção à boca, esfumando. Super de leve. Quanto mais leve esfumado, mais natural vai ficar. Só com o pincel sujinho aqui embaixo, dá uma projetadinha. Muito de leve. Muito pouco produto. Então, agora, a gente vai para o blush. Eu gosto sempre de vir com cremoso. Peço para a modelo fazer a cara de enjoada. Vai levantar a maçãzinha e bem na maçã eu vou aplicar. Esse ponto alto do rosto é onde a gente quer valorizar e quer trazer esse efeito de saúde. Esse mesmo blush da Vult suja um pouquinho a boca da modelo. Eu, especialmente, gosto de um pouquinho de blush aqui no topo do nariz para dar mais saúde ainda para o look. Mas se você não gosta, isso é muito pessoal. Vocês conseguem ver que eu ainda não usei iluminador? Vira um pouquinho, e olha o vício que essa pele está. Que incrível isso. Então, para a gente finalizar, como eu falei, primeiro cremosos, por último, os pós. O segredo de um iluminador para ele não ficar cromado ou ficar com aquele aspecto chapado no rosto é aplicar de pouco, vira um pouquinho, no canto alto, levemente e esfumando. E vai esfumando. Eu gosto muito de misturar iluminadores. Dependendo da pele, pede um pouquinho mais de um, no ponto alto eu boto um pouquinho mais claro, no ponto mais baixo eu boto um pouquinho mais do mesmo tom da pele. Praticamente, ele vai selar a maquiagem e não vai ficar cromado, sabe? Você não vai deixar toda essa função só para ele, de deixar para iluminar só na hora do iluminador. então a gente já trabalhou tudo isso antes para que chegasse nesse ponto da maquiagem e ele fosse só um toque. Agora toque final. Vocês viram que tudo que eu não usei nessa maquiagem foi pó, né? Foi muito pouco. Então agora realmente é o momento de selar. Então agora eu venho com pó específico para a região dos olhos que é um pó super fino. Só aplico com o pincel bem preciso na região. Mais um pouquinho. Se você sente necessidade que sabe que a sua pele é mais oleosa aplica um pouquinho mais. Se sabe que a sua pele não é tão oleosa um pouco menos. Um pouquinho no centro da testa vai sentindo a necessidade ver onde está brilhando muito e vai aplicando o pó. E o pó se aplica de batidinha não se esfrega o rosto porque senão você vai estar tirando o produto que está por baixo. Ele serve para selar apenas. Agora para finalizar a maquiagem sobrou somente a sobrancelha, né? Como o look está todo clean eu acho que vale a pena a gente usar um pouquinho e levantar esses fios e dar uma levantada mais nesse olhar. Então com um rímel em color de sua preferência você vem e penteia a sobrancelha toda para cima vai colando ela lá em cima ó ela levanta muito o olhar eu gosto de aplicar com a pastinha e depois vim com o pincel e ir colando bem ela vai deixar o seu look muito mais moderno vai valorizar muito o olhar e agora para finalizar a boca eu já tinha aplicado um pouco de blush nela mas eu acho que eu vou dar uma acentuadinha você poderia deixar ela assim e simplesmente passar um gloss tô pronta tô linda tô maravilhosa mas eu acho que eu vou dar só uma rosadinha a mais você pode usar um lip tint um batom então só aplicando o batom só no meio da boca vai espalhando com o dedo pra dar esse look de tipo esfumadinho na boca e natural sabe ó e se for do seu gosto um gloss por cima mas eu deixaria assim e é isso gente o nosso look tá completo nossa maquiagem tá finalizada ó dá uma viradinha no rosto leve natural com cara de saudável esse é o nosso look de hoje eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje mostrando um pouquinho do que eu sei compartilhando com vocês e se vocês também gostaram deixa o seu comentário aqui não esquece de se inscrever no canal e até a próxima gente um beijão